Continuamos falando sobre saúde porque a Secretaria do Estado encaminhou aos municípios hoje mais 220 mil vacinas contra a Covid-19. São doses para crianças e também para adultos. Você vê aqui na nossa tela que o assunto é destaque no nosso portal de notícias, o RIC+. A ideia é que essas doses reforcem os estoques dos municípios para atender o dia D de vacinação. Acontece no próximo sábado em todo o nosso estado. Lembrando que nesta data, além do imunizante contra a Covid-19, será realizada a atualização da carteirinha de vacinação com todas as vacinas de rotina, como por exemplo a vacina da influenza e também do sarampo. Para você entender tudo sobre isso, qual vai ser a agenda do dia D da vacinação, você já sabe o caminho. Entra lá no riquemais.com.br.